Olá, Miquel. Olá, Tânia. Então, gostava de me perguntar-se um bocado assim as tuas perspectivas para os festivais deste verão. Olha, eu confesso que eu acabo por não ter muito tempo para ir aos festivais, uma vez que a grande parte da tour é sempre durante o verão, mas por caso gostava de ir, gostava de ir, se eu conseguia arranjar um tempinho, por caso curtia ir. E o que é que significa a tua presença neste top-fest? Olha, desde lá eu agradeço o convite, e eu acho que também é uma prova de reconhecimento, não é? Poder estar aqui hoje para falar sobre aquilo que eu mais gosto, que é música, que é espetáculo. E é bom, é gratificante poder estar aqui hoje.